Em oito meses o Parque Científico e Tecnológico PF Planalto Médio cresceu tanto que hoje já conta com mais de 200 pessoas trabalhando de forma direta nos três módulos do parque. Além disso, estudantes da graduação e pós-graduação realizam pesquisas numa troca de conteúdos entre a academia e o mercado profissional. E agora mais uma empresa de tecnologia se instalou no PF Parque, a Pointer Cielo, que trabalha com a gestão de frotas, rastreamento, telemetria, logística e segurança veicular. Os mais variados meios de transporte transitam pelo país todos os dias. E cada vez mais cresce a busca por produtos, tecnologias e serviços na gestão de frotas, rastreamento, telemetria, logística e segurança veicular. Mas não fica só nisso. Hoje, construção civil, locadoras, empresas de energia e tantos outros segmentos estão investindo em tecnologia para controle de dados e cruzamento de informações. E é neste ramo que atua a Pointer Cielo, empresa israelense que em 2016 adquiriu a Cielo de Passfundo. Nós já investimos mais de um milhão de reais aqui em Passfundo nos últimos seis meses em site, sistemas, etc. E agora nós estamos em um processo de integração, ou seja, imaginamos que nos próximos dois meses todos os sistemas vão estar preparados aqui e nós vamos fazer uma integração do time de São Paulo com aqui, atividade de São Paulo vem para cá, atividade daqui vai para São Paulo, para conseguir sinergia. A escolha pela Cielo foi em razão da capacidade da empresa de Passfundo em desenvolver tecnologia. Iniciou seus trabalhos há vinte e poucos anos atrás em Passfundo e criou um sistema que foi reconhecido mundialmente. E aí a Pointer vindo do mundo para Passfundo enxergou uma boa capacidade de desenvolvimento aqui. No Complexo 1 do PF Park, 72 pessoas trabalham na empresa. A estrutura conta com três salas divididas em engenharia, tecnologia, financeiro, expedição, vendas e atendimento. Um trabalho que neste momento vai focar no desenvolvimento de treinis para os próximos 60 dias. Onde vai ser iniciado aqui é o desenvolvimento de aplicativos móveis voltados para a gestão de frota. Esses projetos provavelmente vão ser exportados, vão ser projetos mundiais da Pointer Cielo. A multinacional utiliza duas linhas de satélite. Tem no mundo um milhão e meio de veículos conectados. Aqui no Brasil são mais de 50 mil. É um rastreamento por GPRS, o mesmo utilizado nos sinais de celulares. A logística é muito importante para a redução de custo das empresas, para a melhoria operacional, para aproveitamento. Então a tecnologia de rastreamento, não só a segurança como logística, é muito importante. O PF Park é o único parque científico e tecnológico fora da região metropolitana. Conta com seis empresas residentes e 20 incubadas. Agora com uma abrangência internacional. E é uma empresa âncora para nós. O que é uma empresa âncora? Uma empresa que vai ajudar a desenvolver toda a cadeia na área, em volta da sua área de abrangência. Então nós vamos ter atividades com a academia também, com projetos de pesquisa. A gente vislumbra uma interação bastante estreita com o mestrado na área de computação, com engenharia de computação e demais áreas que a própria empresa vai apresentar como interesse. O conhecimento que existe aqui, que é muito interessante, da área de engenharia da Cielo, nós vamos conseguir crescer no mercado e vamos trazer mais empregos, mais oportunidades para a cidade de Passo Fundo, para os estudantes da UPF e para a própria UPF. E aí Obrigado.